A crise no abastecimento de combustíveis em São Paulo chegou ao terceiro dia com postos vazios, com escolta de caminhões-tanque e prisões, em postos que cobravam preços abusivos. O gerente do posto que vendia gasolina a mais de 4 reais foi para a delegacia. Os preços dos combustíveis no Brasil são livres, mas a polícia considerou os aumentos abusivos. Nesse posto, por exemplo... É sério mesmo? 2,999? Mas por quê? A gasolina custava hoje 30 centavos mais do que ontem. E o funcionário voltava aos preços antigos porque o gerente tinha acabado de ser detido. Mudando o preço que o patrão pediu para mudar. Nove gerentes foram presos e vão responder em liberdade por crimes contra a economia popular. À tarde, a falta de combustível na Grande São Paulo era generalizada. Alguns postos têm um pouco de álcool que devem terminar hoje e diesel tem um pouquinho também que também vai terminar já já. Já faz quase 24 horas que esse posto aqui não tem uma única gota de combustível. O primeiro caminhão, desde segunda-feira, acaba de chegar aqui. O motorista disse que vem trazendo 15 mil litros de gasolina e de etanol. Mas o único jeito de abastecer um posto hoje em São Paulo é assim. Escoltado o tempo todo pela polícia. A polícia disse que os caminhoneiros que tentaram sair sem escolta foram obrigados a voltar. Esses motoristas têm receio de serem expostos à violência, a algum tipo de intimidação. Nós estamos tendo dificuldade em angariar, juntar motoristas que queiram trabalhar, mesmo que sejam contra o movimento de paralisação. O sindicato que representa os caminhoneiros autônomos disse que vai acatar a ordem da justiça, mas admitiu que não tem poder sobre os motoristas. Como nós temos um país democrático e eles são donos dos caminhoneiros e não são empregados de ninguém, eles vão trabalhar se eles quiserem. Os donos dos postos pedem que a restrição imposta aos caminhões seja suspensa temporariamente. Dê um prazo de sete dias para que os caminhões possam trabalhar, inclusive na marginal do Tietê, para que seja reposto com muito mais rapidez os estoques dos postos para poder atender a população. O prefeito de São Paulo disse que essa possibilidade não existe. Se alterássemos, seria a mesma coisa que ceder ao movimento. A hora agora é de não olhar para trás, olhar para frente. A justiça já se manifestou em relação à ilegalidade, portanto vamos olhar para frente. Então, aqui eu estou publicamente manifestando a nossa disposição de restabelecer o diálogo. Apesar das escoltas, São Paulo só recebeu hoje 5% do combustível de que precisa diariamente. E mesmo depois que o impasse terminar, segundo as distribuidoras, levaria pelo menos três dias para normalizar o abastecimento.